Fala pessoal, tudo bem com vocês? No finalzinho ali da última volta, a gente teve uma disputa um pouco mais acirrada por posição entre o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin. O Mick Schumacher tava tentando fazer outra passagem sobre o seu companheiro de equipe, quando de repente o Mazepin meio que jogou ele pro lado, meio que prensou ele no muro. O Mick Schumacher veio no rádio e esbravejou ali bastante com o seu engenheiro, e meio que foi contido ali pelo pessoal da equipe no rádio. O que foi isso? O que foi isso? Sério? Ele quer nos matar? Entendi, Mick, entendi, checkered flag, checkered flag. Wow. 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 Entendi, Mick. Todo mundo é observado, todo mundo é aware. Ok, bom trabalho, Mick. Ok. Ok Sim, sim, eu entendi Ok? Desculpa, desculpa Tudo bem